Iniciando hoje com o quadro Lugares Nerds para Conhecerem, visitamos Terra Média Experience, uma hamburgueria localizada na rua turquesa 349 Prado Belo Horizonte. E ouçam as boas-vindas calorosas do Orc Ark Baruch, o mais temido de toda Belo Horizonte tem a te fazer. Bem-vindos ao Terra Média! Ambiente aconchegante, familiar, especial e mágico, com refeições inspiradas no universo de Tolkien, Senhor dos Anéis. Espadas, arcos, machados e escudos abrilhantam a visita a esse local fabuloso. Chope gelado, batata frita crocante, carne no ponto de matar a fome, surge aquela dúvida. Qual o escolher entre todas essas delícias? Mas tivemos a ajuda de um especialista e idolizador dessa fantástica taberna, Vitor. Porção de 12 coxinhas de carnes de Drake, acompanhada de um fenomenal ketchup de morangos selvagens. Pão lembas com espetacular hambúrguer de caragor, queijo cheddar, ovo frito de guapô, couve crispy, molho maravilhoso da casa para completar cubos de pele frita de caragor. Pão lembas, 150 gramas do excepcional blend de uvas, queijo cheddar, tiras fritas crocantes de pele de caragor. Um incrível molho de mostarda com salida de alunas assassinas. Pão lembas, 50 gramas do excepcional blend de uvas, queijo cheddar, tiras fritas de ruas, tiras fritas plástico, queijo cheddar, tiras fritas no chão. Pão lembas, 54 gramas, tiras fritas. Pão lembas, 35 gramas. Pão lembas, 35 gramas. Pão lembas, 36 gramas de muvas, 36 gramas, 30 gramas de caragor. Faça uma visita ao Terra-Média Experience, você não vai se arrepender. E se gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like. Muito obrigado. E tchau, tchau.